Wagner de Oliveira Lovato chegou a receber socorro médico, mas sofreu traumatismo crâniano. A morte cerebral foi confirmada durante o domingo. O vendedor de balas e salgados tinha 40 anos. Isso não se faz nem com cachorro. E eles espancaram meu irmão até a morte. Segundo a família, o ambulante recém havia encerrado o turno de trabalho, no sábado à noite. Foi quando decidiu entrar neste açougue, na avenida principal de Alvorada, região metropolitana de Porto Alegre. Wagner, então, teria reclamado do preço da carne. Testemunhas relataram à polícia que dois homens protagonizaram as agressões. Depois de um deles desferir um golpe no ambulante, o gerente, visivelmente embriagado, teria chutado a cabeça da vítima, já inconsciente, no chão. E o que se tem até agora, sobre a motivação, ainda é os relatos dos próprios agressores, que prestaram depoimento durante a prisão em flagrante. Que seria decorrente de ele ter ido até o local, a vítima, e teria se reclamado ou feito alguma crítica em relação ao preço da carne ou a qualidade dos produtos. Imagens de câmeras do estabelecimento estão sendo analisadas. Presa inicialmente por tentativa de homicídio, a dupla será indiciada por homicídio qualificado. A polícia já pediu a prisão preventiva dos suspeitos. A gente vai ouvir outros funcionários para confirmar ali essa questão da motivação mesmo. Deve ouvir o dono do estabelecimento também. E alguma outra testemunha que seja identificada através dessas filmagens que a gente está analisando, que possa contribuir ali para esclarecer o fato, a gente também vai ouvir. A casa de carnes, que abriu há três meses no local, permaneceu com as portas fechadas nesta segunda-feira. E agora o que vai acontecer? Daqui a mais uns dias, quem matou está saindo. Vai saindo pela porta da frente. Te garanto. Só porque ele chegou ali para perguntar que a carne estava cara, falar, todo mundo tem direito de expressão, dizer que está caro, está caro. E sair agredido daquele jeito ali de dentro, isso aí foi uma covardia enorme. Uma nota aberta ao público foi fixada na fachada, lamentando a morte de Wagner e destacando que foram tomadas todas as medidas possíveis para ajudar as autoridades. De acordo com o Shopping das Carnes, o funcionário envolvido não estava trabalhando no momento do crime e foi afastado pela empresa. O estabelecimento informou ainda que está buscando a família da vítima para dar todo o suporte necessário. Wagner tinha esposa, um filho de quatro anos, outro de apenas três meses, uma filha de 21 anos, além de um neto de um ano. É um absurdo uma coisa dessa que fizeram, trabalhador vendendo bala, vem aqui comprar carne, olha o absurdo que fizeram com essa criatura. É um absurdo, como é que deve estar a família deles. A gente não quer que seja mais uma morte em vão, isso a gente vê todos os dias, todo mundo sem impaciência, todo mundo sem empatia pelo próximo, né? Era para a gente poder se ajudar, tem a pandemia, era para a gente ser mais solidário, está todo mundo, parece que a vida não vale nada.